Shhh, calma pequeno, calma que tá chegando. Vai ter mamar? Vai sim senhor. Vai ter um banho quentinho? Vai sim. Qual o número do quarto, filho? É, de onde? Vamos embora, vamos embora. Shhh, shhh, calma. Fecha a porta aí. Põe aquela placa lá, põe aquela placa, que eu não tô precisada de mais gente me infernizando hoje. Agora vem aqui cuidar do teu irmão, que homem também precisa aprender a cuidar de criança, vem. O que é isso? Tá tudo bem. Ah, mas que perfeição, hein filho? Tu não podia esperar a gente almoçar, meu amor? Fica aí, viu? Que eu vou ali trocar a frada do teu irmão rapidinho, senão daqui a pouco tá mandando a gente embora da hotel. Não tô sentindo nada. Tá sim. Tá um horror esse futum. Caraca, garoto, demorou, hein? Mas tu não presta, minha irmã. Tava gostoso. Segura aí o banco. Depois tu me passa o teu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado aí, meu filho. Cuidado aí. Bora, bora. Bora. Bora aí. Bora. Bora, bora. Estão saindo. Bora, bora. Vargas, Vargas, me copias? Sim, te copio. Estão saindo por o fundo. Por o fundo, eu, 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 eu. Ah, fico. Aqui, ó. Vamos ver o papai, filhinho? Vamos? Vamos, sim. É jogo rápido, hein, parceiro. Parou, colocou minha família pra dentro e partiu, hein? Vai, 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 vai. Acelera, porra. Tá tudo bem, filho? Tá tudo bem, filho? Olha lá, olha lá, são eles, olha lá. Olha lá. Olha ali, olha ali, olha ela ali, ó. É a polícia! É a polícia! Irmão, vai disparar, mas não pare. Porra de Deus! Tem alguma parada errada, mas não. Pariu? Porra é essa, irmão? Vai, 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 vai. Para, a polícia! Para! O que você tá fazendo, filho? Calma! Não, fala com a mão, mãe. Fala com a mão. É aquele cara ali. É aquele carro ali, ó. Que carro. Calma teu irmão, hein? Pelo amor de Deus!